Lá, 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 lá Puto sustente Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories postando minha glocada Traquilo, tem que ter sentado, tá? DJ Amorelli, solta o letro funk pra gente embolar a raba Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, é dar com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar pro outro mundo Grava e posta no instagramzinho, fica com os meus contantins Vamo ver o momento, fudendo do tante, tá aqui do teu macintinho Aproveita e faz um favozinho, aproveita e faz um favozinho Enquanto o beat é do escoba, na pirota do rap ou lá no chin Aproveita e faz um favozinho, aproveita e faz um favozinho Enquanto o beat é do escoba, dentro da evoca E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo, máximo respeito E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo, máximo respeito E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria, é ele mesmo, máximo respeito